A AGPEN e a Polícia Federal estudam uma integração dos bancos de dados. A ideia é fortalecer articulações internacionais, bem como propor soluções para a integração de informações. O Israel Espíndola tem mais informações. A partir de agora, a Polícia Federal passa a integrar o sistema de informação da Agência Estadual de Administração Penitenciária, a AGPEN. O objetivo é identificar indivíduos que possam estar relacionados em crimes que não foram reconhecidos. O acesso será mútuo, tanto da Polícia Federal quanto da agência. Como destaca o diretor-presidente da AGPEN, Áudio de Oliveira Chaves. Estivemos reunidos hoje aqui no cabinete com o delegado Marcelo Botelho, superintendente-geral da Polícia Federal do Mato Grosso do Sul, e o doutor Fabrício, delegado da Polícia Federal, diretor executivo da Polícia Federal. Onde estivemos tratando de alguns assuntos de integração de sistema. Quer dizer, o sistema do CIAPEN, da Agência Estadual de Administração Penitenciária e o sistema AFIS, que é usado pela Polícia Federal. Onde possibilitaremos a Polícia Federal acessando o nosso programa para tirar algumas informações. E dessa forma ajudando e contribuindo a Polícia Federal para a elucidação de crimes. Isso vai trazer uma maior rapidez na elucidação de alguns crimes. E dessa forma também estaremos contribuindo com a sociedade.